No vídeo de hoje eu vou mostrar como obter uma excelente arma aqui na Clock Tower, pessoal. Bem como eu também vou indicar uma alma muito forte pra vocês pegarem nessa região. No caso da arma, pessoal, é a Mistletime, que está em um quarto secreto aqui bem no início da Clock Tower. Pra ver essa passagem sem muito problema, equipa a alma do esqueleto alado e atira duas lanças nesse local, que é essa parede quebra e você entra nessa sala onde vai estar a Mistletime. Sobre essa espada, ela é mais forte que nossa Run Team, além de ser mais rápida. E ainda por cima tem o atributo mais útil desse jogo, poder sagrado, garantindo que ela inflinja muito dano em grande maioria dos monstros aqui no jogo. Sobre a alma que eu disse que iria indicar, eu estou falando da alma do boneco elétrico, que apesar de gastar muito MP, nos garante muito dano nesse momento do jogo, principalmente contra inimigos fortes, como vocês podem ver no vídeo.